Pessoal, vamos falar sobre o logo da Globo que estão dizendo tem uma tal de iluminação bissexual. Vamos entender esse troço. Essa notícia foi sugerida por Peter, se vier a florir para me avisa, por favor. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, quem está dizendo é o cara aqui, não sou eu que estou dizendo não, tá? Que segundo ele, a nova logo da Globo tem elementos de iluminação bissexual. O que seria iluminação bissexual? Bom, tem um exemplo justamente aqui, essa aqui é a bandeira do orgulho bissexual. Aliás, vocês sabem, tem bandeirinha agora de todos quantos tipos de sexualidade, não sei o que lá. Muito legal, o pessoal está fazendo uma festa com isso. Enfim, então é roxo, azul, roxo e lilás, aparentemente. E aí você tem visto muito em filmes, coisa e tal, tipo de colocação, sempre roxo, azul e lilás. E realmente, se você pegar o fundo aqui da Globo, tem justamente esse tipo de colocação, de jogo de cores e coisa e tal. Não quer dizer que necessariamente eles tenham feito pensando nisso, coisa e tal. Como o cara falou aqui, pode ter sido apenas um acidente, o cara na hora de escolher as cores ficou aqui. Mas vamos convir, a Globo tem mesmo dado um passo bastante sério em direção ao liberalismo social, em direção às liberdades sociais, que é uma pauta libertária também. Não vou deixar, não vou esconder de ninguém não. Isso aqui é uma coisa muito importante também para nós libertários, não tenha dúvida. Isso é uma coisa muito atuante lá no cinema, é coisa e tal. Ele mostra aqui alguns exemplos de cenas de filme que tem justamente essa temática. Sinceramente, eu acho que o que esse cara está falando aqui não tem muito a ver não. Porque a verdade é o seguinte, se você quiser qualquer conjunto de duas cores, você vai achar cenas de cinema mostrando as duas cores numa cena. Então assim, meio que não dá. Ah, não, porque estão fazendo isso, porque iluminação bissexual, eu não sei o que é lá. Eu não sei, eu achei meio forçação de barra esse artigo do cara aqui. Não me parece que seja uma coisa proposital, muito menos uma coisa que tem buscado esse tipo de coisa, esse elemento político na hora de se expressar. E se você prova a pensar, a Rede Globo já teve muitas logos, inclusive logos com arco-íris completo aqui, coisa e tal, que o arco-íris, vocês sabem, também é um símbolo gay, coisa e tal. Então assim, não tem nada demais nisso daí, não tem nenhuma grande mudança nesse sentido. Eu acho que, olha só, eu gostava mais desse símbolo chapado que eles tinham usado nas últimas coisas aí. Esse novo símbolo voltando com degradê e coisa e tal. Eu não sei, eu tenho a impressão que esse negócio meio que saiu de moda. Eu acho assim que visualmente está um pouco atrasado esse novo logo da Globo, tá? As pessoas têm partido... Esse logo aqui, que é o logo chapado, tem sido o padrão mais recente da maior parte das logos, né? Antigamente tinha essas coisas assim, muito cheias de detalhe e coisa e tal. Mas enfim, né? Por que a Globo começou a adotar o arco-íris, vocês sabem, originalmente não tinha nada a ver com o movimento gay, esse tipo de coisa. É porque a Rede Globo foi uma das primeiras televisões do Brasil, se não me engano, a primeira a fazer transmissão em cores, né? Isso era uma novidade. Houve uma época que todo mundo tinha... Eu lembro, lá em casa a gente tinha televisão preta e branca, né? Era coisa... Televisão a cores foi uma novidade. Quando chegou, foi um negócio... Oh, caramba! Então, e a Rede Globo transmitia... Começou a transmitir, se não me engano, foi em 68. Não foi o ano que eu nasci, cara, que começaram a transmitir a cores, né? Mas durante muito tempo, televisão a cores era coisa de gente muito rica. Lá em casa não tinha não, tinha só preta e branca. Mais pra frente a gente tinha uma televisão colorida e coisa e tal. E por isso que tinha essas cores todas no logo da Globo, justamente pra dizer que era a cores, né? Que era colorida, que não era preta e branca, mas as outras concorrentes na época ainda continuavam com programação preta e branca apenas, né? E esse último aqui me parece muito melhor do que o atual, porque esse aqui era o anterior, né? O anterior desse, né? E realmente me parece melhor do que essa alternativa aqui, ultra colorida, com degradê de novo. Achei meio forçada a barra, não gostei não, gostava mais do anterior. Mas de novo, acho que não tem nada a ver com esse negócio de liberalismo, de homossexualidade, não tem nada a ver com isso não. Isso aí foi só eles explorando as cores de novo justamente de acordo com o mesmo motivo anterior, né? De ser uma coisa, dizer que é uma coisa colorida, é uma televisão colorida. Eles adotaram essas cores todas no logo da Globo já há bastante tempo, né? E aí, o que você acha? Você acha que a Globo fez isso daqui por conta de homenagear as comunidades bissexuais? Você acha que não tem nada a ver, que é uma besteira, teoria da conspiração? Depois deixa um comentário aí embaixo, o que você achou desse troço, né? Realmente, olha, eu acho que o cara tá viajando com isso aqui. Tá forçando a barra. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.